Alô, Guajara! Chega mais pra curtir, festividade sobre dedito E a festa de vocês, banda The Five ao vivo! Bora mexer o tinho! Ê, bora roxar bem gostoso! Ê, isso é The Five! A roxa, banda The Five Vamos aqui! Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só também Agora chora, tô lançando um dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, se vai ver Que a traindora foi você É de novo A culpa é toda sua Se você de casa é de novo Porque foi procurar na rua É de novo A culpa é toda sua Se você de casa é de novo Porque foi procurar na rua Que negócio é esse de novo? Eu vou falar tudo na frente do juiz É de novo Eu nunca quis Eu vou contar, se vai ver Que a traindora foi você É de novo É de novo É de novo A culpa é toda sua Se você de casa é de novo Por quem foi procurar na rua Ei, dá sofrência Banda de fãs Ei, flor Desculpa, eu invadi o seu jardim Tô vendo, trouxe o seu cheiro pra mim E eu viajei no seu perfume Ei, flor Ei, flor Desculpa, a rosa, a branca e a margarida Mas eu vou ficar com a mais linda Ela caiu de um paraquedas na minha vida Sou um bom chargeneiro e vou cuidar da minha flor Pode confiar que eu vou regar com muito amor Eu vou devagarinho, sei que você tem espinho Tem nada não, se eu machucar só um pouquinho Sou um bom chargeneiro e vou cuidar da minha flor Pode confiar que eu vou regar com muito amor Eu vou devagarinho, sei que você tem espinho Tem nada não, se eu machucar só um pouquinho Estacado, este último, botando sentimentos Bora, chaceu, na guitarra Banda de fãs Dez anos de flor, sucesso e emoção Ei, flor Desculpa, eu invadi o seu jardim O vento trouxe o seu cheiro pra mim E eu viajei no seu perfume Ei, flor Desculpa, a rosa, a branca e a margarida Mas eu vou ficar com a mais linda Ela caiu de um paraquedas na minha vida Sou um bom chargeneiro e vou cuidar da minha flor Pode confiar que eu vou regar com muito amor Eu vou devagarinho, sei que você tem espinho Ei, nada não, se eu machucar só um pouquinho Sou um bom chargeneiro e vou cuidar da minha flor Pode confiar que eu vou regar com muito amor Eu vou devagarinho, sei que você tem espinho Ei, nada não, se eu machucar só um pouquinho Me diz o que é que eu faço Eu não tô aguentando A saudade do teu beijo Toda noite eu tô chorando Já tentei te esquecer Mas nunca te esqueço Cada dia que passa Aumenta dor dentro do peito Eu não aguento mais chorar Porque você não pensa em a gente voltar Vem cá Vem cá Tô com saudade do teu beijo E das loucuras que a gente fez no meu colchão Fico agarrado no travesseiro Acompanhado da saudade e da solidão Tô com saudade do teu beijo E das loucuras que a gente fez no meu colchão Feito agarrado no travesseiro Acompanhado da saudade e da solidão Uou, tem pena do meu coração Uou, tem pena do meu coração Eu não aguento mais chorar Porque você não pensa em a gente voltar Vem cá, vem cá Tô com saudade do seu beijo E das loucuras que a gente fez no meu colchão Ficou agarrado o travesseiro Acompanhada da saudade e da solidão Tô com saudade do seu beijo E das loucuras que a gente fez no meu colchão Ficou agarrado o travesseiro Acompanhada da saudade e da solidão Tem pena do meu coração Tem pena do meu coração Eu tô fazendo e do nada Tô sorrindo olhando pro vento Lembrando de cantar detalhe que enrolou Encontro da calçada até seu coletor Me fala qual é o teu segredo O que você tem na receita do seu beijo Que me deixa louco, louco, louco Agora sou todo, todo, todo seu Certeza só pode ser coisa de Deus É amor que chama, né? Tô viciado no teu beijo Apaixonado da cabeça ao pé Na gente eu boto fé Na gente eu boto fé É amor que chama, né? Tô viciado no teu beijo Tô apaixonado da cabeça ao pé Na gente eu boto fé Na gente eu boto fé É raro tudo que eu tô fazendo E do nada tô sorrindo olhando pro vento Lembrando de cantar detalhe que enrolou No encontro da calçada até seu coletor Me fala qual é o teu segredo O que você tem na receita do seu beijo Que me deixa louco, louco, louco Agora sou todo, todo, todo seu Certeza só pode ser coisa de Deus É amor que chama, né? Tô viciado no teu beijo Apaixonado da cabeça ao pé Na gente eu boto fé Na gente eu boto fé É amor que chama, né? Tô viciado no teu beijo Apaixonado da cabeça ao pé Na gente eu boto fé Na gente eu boto fé É amor que chama, né? Eu vou usar o meu melhor disfarce Vou maquiar minha felicidade Eu não vou dar esse gostinho pra você Eu vou chorar na chuva pra ninguém ver Eu abri mão do meu amor, te deixei voar E a fase que a gente chegou não dava pra continuar Você me abraçando, querendo nos voltar Porque quando não quer, nos não briga Isso só tava aumentando a ferida Eu te desejo boa sorte Do seu novo romance Que você não faça o que fez comigo Aproveite essa chance Eu te desejo boa sorte Pro seu novo romance Vê se leva sério E não briga com a cara De alguém que te ame E agora eu vou chamar pra cantar comigo Lana Barquis Chega já! Ó, Sandrinho! Vão machucar! Sabe a vibe! Banda demais! Vou usar o meu melhor disfarce Vou maquiar minha felicidade Eu não vou dar esse gostinho pra você Eu vou chorar na chuva pra ninguém ver Eu abri mão do meu amor, te deixei voar E a fase que a gente chegou não dava pra continuar Você me abraçando, querendo soltar Porque quando não quer, nos não briga Isso só tava aumentando a ferida Eu te desejo boa sorte No seu novo romance Que você não faça o que fez comigo Aproveite essa chance Eu te desejo boa sorte No seu novo romance Vê se leva sério E não briga com a cara de alguém que te ame Eu te desejo boa sorte No seu novo romance No seu novo romance Que você não faça o que fez comigo E não briga com a cara de alguém que te ame Só quem gostou faz barulho aí É paixão demais, menino! Puxa mais, minutinho! Vamos de pregaço! Banda de Fais Já faz tanto tempo que você expôs Mas ainda sinto sua falta aqui Porque não consigo te esquecer Oh, baby Você ficou preso no meu coração Feito tatuagem, uma desilusão Pra me machucar e me fazer sofrer Por isso preciso, amor, te esquecer Bora, todo mundo dançando aí! Vai, vem! Encontrar alguém que ocupe seu lugar Que me faça te esquecer e superar Essa do que queima o meu coração Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir desta solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena, não Não vale a pena, não Preciso encontrar a saída Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir desta solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena, não Não vale a pena, não Não, 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 não vale a pena, não Lema, 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 Lema Hora de Faz, eu vivo Sucesso com você Banda de Faz Sou canoeiro, eu sou Vou descendo o rio a renda Sou canoeiro, eu sou Vou descendo o rio a renda Sou canoeiro, vou bem ligeiro Remando sem parar Sou canoeiro, vou bem ligeiro Remando sem parar Sou canoeiro, eu sou Vou descendo o rio a renda Sou canoeiro, eu sou Vou descendo o rio a renda Sou que é doeiro, tô bem ligeiro, rebando sem parar Sou que é doeiro, tô bem ligeiro, rebando sem parar Tô rebando, eu vou pra ver o meu amor Tô rebando, eu vou pra ver o meu amor Nascendo Amazonas, o Araguaia e o Rio do Amar Sou que é doeiro, tô bem ligeiro, rebando sem parar Sou que é doeiro, tô bem ligeiro, quero um ator encontrar Ah, 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 ah Olha o mais chumado, pregacho! Que declara o maestro, viu, tio? Vamos lá! Eu te amei, me iluti Nos seus beijos me perdi Não consigo te esquecer mais Eu te amo cada vez mais Você me faz Você me faz chorar, assim tão longe de mim Não paro de pensar Seu jeito de amar Seu jeito de amar Me faz lembrar De um sonho que tive Entre eu e você Você me faz Você me faz rir, me faz chorar Você me faz rir, me faz chorar É assim tão longe de mim Não paro de pensar Seu jeito de amar Seu jeito de amar Me faz lembrar De um sonho que tive Entre eu e você Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Puxa, puxa O máximo, o máximo nunca vai acabar Começando um beijo sobre a luz do ar Me tirou os fãs do chão Me queimou Eu fui doendo seu amor A luz molhada Teus olhos me cegam Tua perna me laçam Teu corpo me entregam A dente como fogo Derretendo a neve Me seduz com teu sabor Antigo e moderno É verão e inverno Brilha na terra e todo o universo E se o mundo gira Respira o amor Nós somos o mundo Eterno amor Nós somos o eterno amor O destino revelou um dia Eterno, eterno, eterno amor Nós somos o eterno amor O destino revelou um dia Eterno, eterno, eterno amor Nós somos o eterno amor O destino revelou um dia eterno, eterno Ouvir seus olhos tristes e uma lágrima cair Não posso mais ficar, amor, venho que vou viajar A noite vem caindo, vê o teu rosto tão bonito É hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe, eu preciso de você Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu Ouvindo só dos passarinhos, vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo, eu não decoro Pra você voltar Pra você eu vou voltar Pra você eu vou voltar Pra você eu vou voltar Volte logo, meu amor Volte logo, meu amor Volte logo, meu amor Volte logo, meu amor Voltarei Ah, ah, ah Na guitarra é ele Mr. Gessé Sonhando pra vocês Se me foi pra vocês Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Estou cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo É tão grande A minha paixão Eu desejo de te amar Não me canso Baby, baby Sonho por seu amor Baby, baby Sonho provar teu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco Por você Eita, legal E nós E nós E nós Banda Banda Só quem gostou Faz barulho aí Se for pra roxar Chama Banda Banda Quem sabe vai cantar Não é só pra me vender Vem Se você sentir esse amor Do tanto Que me dá pra ser Que me dá pra ser Mas você vem e vai Eu querendo algo Mas você fica Você fica me iludindo Me iludindo E eu fico E eu fico E o mundo Tá caído Arrocha Bora arrocha, bora arrocha Vem Banda Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez Quando eu decido Que vou te esquecer Se fala que me ama Só pra me vender Se você sentir esse amor Do tanto Que você sabe fazer Se me der esse amor Do tanto Que me dá pra ser Mas você vem e vai Eu querendo algo Mas você fica Mil, 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 miludindo E eu fico No, vento No, bar caído Se eu fica Mil, mil, miludindo E eu fico No, vento No, bar caído Banda 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 Eu te conheci no posto que a gente tardou Será onde é que arrumou Com esse ódio de mim Agora eu tô aqui No bar de corretela Abrindo cerveja com o pente E tanto se passa na frente Quem derá Porque você não me bloqueou Eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No bloco é tijolão E só mandar mensagem Faz ligação Se eu ver mais vídeo seu Sim, eu sinto feliz Certeza que a minha vida vai dar por um gris Me matar não Essa internet virou arma na sua arma Eu vou trocar meu celular No bloco é tijolão E só mandar mensagem Faz ligação Se eu ver mais vídeo seu Sim, eu sinto feliz Certeza que a minha vida vai dar por um tris Me matar não Essa internet virou arma na sua arma Agora eu tô aqui No bar de corretela Abrindo cerveja com o pente E tanto se passa na frente Quem derá Porque você não me bloqueou Eu parar de chorar em cima da tela Joga a mão disso Eu vou trocar meu celular No bloco é tijolão Que só mandar mensagem Que só mandar mensagem Faz ligação Se eu ver mais vídeo seu Sim, eu sinto feliz Certeza que a minha vida vai dar por um tris Me matar não Essa internet virou arma na sua arma Eu vou trocar meu celular No bloco é tijolão Que só mandar mensagem Faz ligação Se eu ver mais vídeo seu Sim, eu sinto feliz Certeza que a minha vida vai dar por um tris E mais tarde não Essa internet virou arma na sua arma Saudades quando a minha pergunta tinha uma resposta Diz quando respondia Oi, meu bem, não fez hora Hoje é só Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Nem um Te amo e você Nem um Vem pra gente no começo Da minha língua dando falta no seu beijo Sentimento seu Nem um Te amo e você Nem um Vem pra gente no começo Da minha língua dando falta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu o deixo Que eu o deixo Que eu o deixo Saudades quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondiam em meu bem na mesma hora Tchau Hoje é só Tchau Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Nem um Te amo e você Nem um Nem um Nem um Nem um Lembra a gente no começo Da minha língua dando falta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu o deixo Que eu o deixo Volta a ser como era antes Que eu o deixo Que eu o deixo Tchau Tchau Galante a dor e vamos de papo Fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falem que era empresário e tinha uma raiva lux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não falo de um bião Só tem um carro, um velho e um coração E nas minhas mentiras ela acreditou E no final da festa fez de uma prova de amor Piri, 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 pirigate Prova que viola tá no meu chabate Piri, 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 pirigate Eu só tenho humor, não tenho caminhonate Piri, 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 pirigate Prova que viola tá no meu chabate Piri, 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 pirigate Eu só tenho humor, não tenho caminhonate Ei, The Five, sempre amar, chama The Five Como é que é, Aditinho? Na teatão é bom de papo, fui chegando nela Não demorou muito e a gente brincou Falei que era empresário e tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não passo de um pião Só tenho carro velho e o coração E nas minhas mentiras ela acreditou E no final da festa perdeu uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriquete Pra bater minha amada no meu chabete Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriquete Pra bater minha amada no meu chabete Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Você me trocou por outro Agora me dizer que não me esqueceu Eu devo ter caras de bobo Pra você vir com esse papinho que se arrependeu Aqui não, neném Você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver A mesma moeda pra você E quando você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Queima você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Lula Marcos comigo é desse jeito Vacilou? Leva troquinho Aqui comigo é chua, trocada, sobrinho É outra! Você me trocou por outra Agora me dizendo que não me esqueceu Eu devo ter cara de boba Pra você vir com esse papinho que se arrependeu Aqui no neném Você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver A mesma moeda pra você E quando você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho? Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar chifreio Aqui vacilou, já era bom Vai levar chifreio Vai levar chifreio O solinho mais estourado do momento é esse bem aqui O solinho da fuleiragem Vambora Subou, subou, subou Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Chegou fim de semana, vou ligar no paredão Convida as meninas pra quicar no paredão Chegou fim de semana, vou ligar no paredão Convida as meninas pra quicar no paredão Bracha e atenção, não ouvia no que vou dizer Bracha e atenção, não ouvia no que vou falar Quica, 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 vai com o bumbum no chão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite e torna assim Ela é brudada em mim Porra pra ser porra, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É essa forró beijando E foi a noite e torna assim Ela é brudada em mim Porra pra ser porra, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É essa forró beijando Banda defaz Ei, estou solinho descarado Janta aí Galera do interior É foda Bora tomar uma Bora bebê, bora Galera do interior É foda Só batera, só batera, só batera, Sandrinho Rapaz Rapaz É o seguinte Só quem é do interior aí Levante a mão pra cima Quem tem orgulho de ser do interior Vai cantar com a gente Vai, Sandrinho Será que a galera aprendesse? Assim Galera do interior É foda Bora tomar uma Bora bebê, bora Galera do interior É foda Hospital bebê Que faz com o sininho Galera do interior É foda Bora bebê, bora Galera do interior É foda Hospital bebê Que faz com o sininho Ai, banda defaz Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu andava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro De nome dourado A vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome do vó Que espora meu laço Meu velho gival Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra banqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda Nos rodam e olam No bar e espora Amigos aqueiros Saudade da minha Antiga viola E do bocigão Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra banqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra banqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas é uma brincadeira Venha procurar Procurar Eu era só o lance Uma distração O meu corpo era a sua diversão O nosso combinado Era não ligar Mas só sentindo falta Da cama, da cama, da cama Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Fui que tava errada Tá desesperada Longa pra ninguém encontrar Então bebe, vem procura Então bebe, vem procura Eita, foi só duas e mais É pra tocar no paredão Vora, vora Eu vou tocar o meu forró Dá pra você dançar Deixa eu levantar a cor O meu forró Eu vou tocar Dança, dança Deixa eu separar Eu vou tocar o meu forró Dá pra você dançar Deixa eu levantar a cor O meu forró Eu vou tocar Dança, dança Deixa eu separar E quando toca Esse meu forró Todo mundo pensa Arrachando o pó Vem pra cá Não fica aí parado Vem dançar comigo Que meu sódio é suingado Eu já curti Esse cancadão Não fica na memória E não é só eu, mas não O destino do ciclado E o cheiro é seu vovó Vem dançar com o vasco Eu vou tocar o meu forró Dá pra você dançar Deixa eu levantar a cor O meu forró Eu vou tocar Dança, dança Deixa eu separar Eu vou tocar o meu forró Não sei dançar Deixa eu levantar a cor O meu forró Eu vou tocar Dança, dança Deixa eu separar Olha a guitarra da maldade Moragem do céu Moragem do céu Moragem do céu Eita forrozinho de sarado Esse aqui Banda The Five Tem alguém que cursa The Five Joga a mão pra cima aí Vai sincinho Eita musica Banda The Five Eu estou sozinho Esperando a lua volta Com ela preciso falar Sobre o meu amor Meu benzinho Vou embora Me deixando na solidão Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar Dessa paixão Eu sei Que a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar E oi, 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 oi Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Bora, sim, vem E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor E oi, 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 oi Ela vai voltar E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor Oi, 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 oi Ela vai voltar Vem! Mais um aqui é sucesso Pegue a guitarra, bisteja a céu Vambora! Banda The Five Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje não te esqueci Tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente vazou Apesar de tudo a gente foi feliz Hoje está tocando a nossa canção Vamos dançar Faz de conta que é a primeira vez Que a gente vai se focar Uh, 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 uh E a gente vai se focar Uh, 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 uh E a gente vai se focar Uh, 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 uh E a gente vai se focar Uh, 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 uh Se toca Pega fogo, camarada! Vestes sinais são energidos Agradeço especialmente o carinho especial Dona Antônia, você, o Gracie Tamo junto! E quando chega numa festa Vejo você com esse sorriso Um vestido bem bonito Era sua cor azul Sob a luz vermelha Igual nesses bordés Sua bebida era licor Tinha um sabor rosê Nos seus lábios bacios Um jeito encantador Pra mim, mas que louvor Ver o corpo galho Ela não dá bola pra mim Seu jeito é mesmo assim O corpo é simante Sei que o mundo se afasta assim de mim E por apenas um segundo Tenho você do cabaré E por apenas um segundo Tenho você do cabaré O que eu preciso te dizer Pra de uma vez te convencer Que eu preciso de você Que eu não vivo sem você Que eu não posso mais ficar aqui Distante do teu olhar Sozinho Eu vou chorar com você E o que? E cada momento que a gente passou Ficou na memória O nosso amor Não me deixe só Vou pelas ruas Buscar você Buscar você Na noite escura Encontrar você A minha vida É amar você É amar você Cada segundo Aumentar o querer Te amo Banda Define Eu te amo Eita, vamos dançar Que a Define eu vivo A guitarra da Jossé Vai Esse amor Me pegou de jeito Uma louca paixão Estava tão carinho E o meu coração Ele precisa de carinho Esse amor Mudou a minha vida Me fez renascer O meu coração Eu dei todo a você Ele não quer ficar sozinho Agora você Vim dizer que é o fim Nunca pensei que você Fosse marci Nessa história Só quem sofre é o coração Não vai embora Não me entregue a solidão Os pais chamam seu bem Os pais chamam Os pais chamam Seu bem Os pais chamam Os pais chamam Seu bem Os pais chamam Os pais chamam Os pais chamam Seu bem Os pais chamam Vem me ensinar como se ama Vem me faz feliz em minha cama Diz pra mim que eu te deixo louco Te desejo, meu amor Quero você no longo beijo Diz pra mim que eu te deixo louco Te desejo, meu amor Quero você no longo beijo Vem! Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Sinto-me presente em sua mente Sombra e sinais além do dia Pois me queima ardentemente Um sentimento aceso, meu amor Quero você no longo beijo Quero você no longo beijo Pois me queima ardentemente Um sentimento aceso, meu amor Quero você no longo beijo Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Obrigada, gente! Banda Defaz Cisar Banda Defaz Banda Defaz Cisar Cisaram Cischam Cisaram Cisam Cisaram Quando eu se rompo, você nunca vai ter fim O amor é assim, não pode se acabar Deixe de orgulho, vem logo me amar Se você sabe, você nunca pode Quando eu se rompo, você nunca vai ter fim O amor é assim, não pode se acabar Deixe de orgulho, vem logo me amar Se está, se está Vem cá, meu bem 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 Luz da desfai, luz da desfai, luz da desfai, luz da desfai. Luz da desfai, luz da desfai, luz da desfai. 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 Dez anos de puro sucesso e emoção. Luz da desfai.